Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aí, Maria Clara, finalmente chegou o tão esperado texto de Sonho de uma Noite de Verão? E aí, gostou, Maria? Faz o favor de depois comentar comigo no grupo lá, tá bom, pessoal? O que vocês acharam, tá? Eu vou passar uns comentários, vou comentar, né, meio rapidamente as questões. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Qual o fato principal discutido na cena 1? Ora, a recusa de Hermes em casar-se com Demétrio e seu amor, sua paixão exagerada por Lisandro. Ao redor de que fato transcorre a cena 2? É aquela divisão de papéis para a interpretação da peça que eles vão apresentar no casamento de Teseu e Hipólita. Então, tá aí a resposta, tá? 3. Em uma mesma cena, o grupo de personagens se altera totalmente ou permanece o mesmo apenas entrando ou saindo um ou outro? Na maioria das vezes, permanece o mesmo. 4. Da cena 1 para a cena 2, o grupo de personagens se mantém ou se altera? O grupo de personagens se altera. 5. Onde se passam as cenas? Nessa peça, o cenário deverá ser alterado de uma peça para outra? Bom, a cena número 1 se passa lá em Atenas, no Palácio de Teseu. Já a cena 2, também em Atenas, só que em um quarto na casa do carpinteiro, o Marmelo, né? Como os locais são diferentes, é claro, o cenário tem que ser alterado, tá bom? Porque, senão, não dá pra pessoa que está assistindo a peça saber. 6. Tente lembrar-se de peças a que assistiu. É mais comum o cenário mudar no meio de uma cena? De uma cena para outra ou de um ato para outro? Bom, gente, geralmente é de um ato para outro. Porque é mais tranquilo para poder mudar. Não é fácil toda cena mudar de cenário, né, gente? Aí, pergunta assim, ó. Por que você imagina que os cenários sejam comumente alterados nos momentos que você apontou? Então, tem aí a justificativa, tá? Fica difícil na hora de elaborar. Se tiver que trocar cenário de cena para cena, tem que ser muito rápido, né, gente? Fica difícil? Então, pode comprometer a agilidade e até a qualidade da peça, tá bom? Depois vem umas explicações sobre cena, sobre ato, tá? Que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Daí, o número 7. Como a Helena caracteriza a si mesma com relação à Hermia? Ah, ela tem uma baixa autoestima terrível, né? O que nos permite chegar a essa conclusão? Bom, ela se julga feia. E aí, eles colocam uma passagem do texto que fala, Bela, Bela é você, amada por Demétrio. Somos o oposto uma da outra. Quer dizer, se a outra é Bela, ela é feia, né? Oito. Como a Helena é vista pelos atenienses? Só que ela é considerada belíssima por todos também. O que nos permite chegar a essa conclusão? Na passagem citada lá, transcreveu também entre aspas. Em toda Atenas, sou considerada tão bela quanto Hermia. Demétrio é o único que não reconhece. E a questão de número 9 diz. Em um texto dramático, é possível, mesmo não havendo um narrador, descobrir as características de personalidade das personagens? Isto é, se são espertas, ingênuas, honestas, desonestas, etc. Em caso afirmativo, o que no texto nos possibilita essa descoberta? Bom, gente, dá pra gente perceber muito bem a personalidade do personagem olhando nas suas ações, nas suas falas, ou seja, nos seus diálogos. Então, pelo que o personagem age, como ele age e o que ele fala, dá muito bem pra gente saber que tipo de personalidade ele tem, tá? Depois, vai falar sobre personagens e diálogos. A questão 10. Se você fosse orientar os atores escolhidos para desempenhar os papéis de Hermia e Aconchego, como lhes descreveria as personalidades dessas duas personagens? Bom, o que a Hermia, ela é? É uma mulher o quê? Apaixonada, tá aí, ó, decidida, destemida, né? Que faz de tudo pra ter o seu amor. E o Aconchego? O Aconchego, coitadinho, ele é bobinho, ele é ingênuo, né? Devagar, devagar quase parando. Coitado, né? Pouco esperto. Daí o 11. Além dos diálogos, que outras informações se apresentam no texto? Então, a gente tem lá a lista de personagens, o local e as indicações do que acontece em cena, que são ali as rubricas ou as marcações, tá bom, pessoal? Aí a questão número 12. Um texto geralmente ambientado em uma época e traz marcas desse tempo. Então, os costumes, as vestimentas, a maneira de falar, entre outros aspectos. Na cena 1, menciona-se uma lei antiga de Atenas, que pode nos causar, hoje, né? Pode nos causar estranheza. Qual é essa lei? Gente, por ela recusar se casar com o homem que seu pai escolheu, que era o Demétrio, né? Ela será condenada à morte ou à reclusão perpétua no Templo de Diana, como determina a tradicional lei de Atenas. Então, uma lei, assim, muito pesada, né? Muito dura. Só, simplesmente, por ela recusar se casar com o pretendente que o pai queria, tá? 13. Se depender de mim, provocarei tempestade de choro. Na frase acima, ocorre o quê? Gente, ocorre hipérbole. Hipérbole é exagero. Tempestade de choro. Ninguém é capaz de provocar tempestade de choro. É um exagero. Então, chama-se hipérbole. Letra D de Drosófila. O 14. A oração seguinte está na voz passiva analítica. Transforme-a em uma oração na voz passiva sintética. Ó, as leis de Atenas não poderão ser atenuadas. Como é que a gente faz para passar para a voz passiva sintética? Eu inicio pelo verbo. Porém, aqui, eu não vou poder iniciar pelo verbo. Eu vou ter que começar pelo não. Sabe por quê? Por conta de uma questão de colocação pronominal. Essa atividade, vocês não precisam se preocupar. Tá? Não se preocupem com essa daí. Porque quando a gente retornar, eu vou explicar melhor para vocês como que funciona isso aí. Tá? Mas, resumindo para vocês, eu uso o não primeiro, depois a partícula C, depois o verbo e depois, no caso a locução verbal, e depois o sujeito paciente. Tá? Não se poderão atenuar as leis de Atenas. Ou seja, as leis de Atenas não poderão ser atenuadas. Tá bom, queridos? Mas, não se preocupe com esse daí, que eu vou explicar melhor pessoalmente, que é mais fácil de entender. Pode até fazer uma bolinha, um xizinho, na questão 14, tá? Depois, examine os dois trechos e preste atenção às palavras em realce. Daqui a quatro dias e quatro noites, a lua cor-de-prata iluminará a noite do nosso matrimônio. A quatro dias e quatro noites, a lua cor-de-prata iluminou a noite do nosso matrimônio. Você é capaz de descobrir a diferença entre os dois trechos que possa justificar o uso de A no primeiro e de A no segundo? Gente, daqui a quatro dias, puxa uma flechinha no A e escreva futuro. Então, nesse A aqui, puxa uma flechinha aí e escreva futuro. E o A com H indica o quê? Indica passado. Então, esse A sem H, tempo futuro, e o A com H, tempo passado. É essa a diferença. E depois vem explicando nesse quadrinho aí, tá bom? Daí, o número 16, pedindo para completar com A ou A com H. Letra A. Há dois meses ele não aparece. Quando o verbo haver está indicando tempo, passado, tempo decorrido, né? A com H. B, ele prometeu terminar o trabalho daqui a cinco dias. É futuro, sem H. C, há cinco dias ele prometeu. Ele prometeu no passado, então há cinco dias com H. D, garantiu-me há pouco que não iria chegar atrasado. É passado, com H. Há tempos que não durmo bem. Faz tempos, dias, meses que não durmo bem. Indicação de tempo, passado, A com H. Daqui A, 40 minutos irei dormir. É futuro, A, sem H. Tudo bem, amados? Qualquer coisa, estarei à disposição de vocês para tirar quaisquer eventuais dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e estou com muita saudade, viu? Beijo, Ju!